Música Eu só tenho a agradecer a Revista Mente e a Lacoméx por estar proporcionando nessa noite, na sede de uma construtora, em nossa sala de reunião, espalhadas aqui pelo escritório, em uma degustação de vinhos franceses, muito na linha das experiências que a gente pode proporcionar para os clientes, para os parceiros, para os convidados, para os entusiastas do nosso negócio. Música A proposta da Mente Experience é a gente vivenciar experiências e com certeza a gente está vivendo uma experiência fantástica aqui, com o Tiago sendo o nosso anfitriano, com o Tiago Monteiro, aqui da HALT, que proporciona experiências inovadoras nos seus projetos, nos seus projetos inovadores de construção. A experiência do vinho, experiência sensorial, olfativa, visual, do palato, junto com a gastronomia. E agradecer ao André pelo convite. Obrigado, saúde. Música Música Música